O Via Justiça de hoje é sobre os juizados especiais. Decisão recente do Superior Tribunal de Justiça considerou os juizados especiais competentes para a execução de multas superiores a 40 salários mínimos. Nossas convidadas vão analisar esta decisão e passar em revista a evolução destes juizados no país. Participam do programa a juíza Karen Lavoura, do Juizado Especial de Santa Luzia, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, e a juíza Fabiana Silva, cooperadora das Varas de Santa Luzia. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que os juizados especiais são competentes para a execução de suas sentenças, independentemente do valor acrescido à condenação. Ou seja, mesmo que supere o valor de alçada para ações nos juizados especiais, que é de 40 salários mínimos hoje. Como as senhoras veem esta decisão? Começando com a senhora, doutora Karen. A decisão é muito interessante, Carlos, na medida em que ela reafirma a autoridade dos juizados especiais para estar executando as respectivas decisões. Uma vez que não faria sentido que, somente por ultrapassar o limite de alçada de 40 salários mínimos, houvesse um deslocamento do julgamento dessa execução. Lembrando que essa decisão também está em conformidade aos enunciados 97 e 144 do Fonage, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Com a diferenciação de que, conforme os enunciados, a multa deve ser limitada ao valor da obrigação, ao valor das perdas e danos ou da obrigação. E ser fixada sempre com base na razoabilidade e na proporcionalidade. Vale lembrar, o caso levado a julgamento pelo STJ, a execução foi de uma multa, não é isso, doutora Favena? Vamos explicar isso. É, uma multa da Lojas Marisa de 80 mil reais. Seria uma multa combinatória por descumprimento de uma tutela antecipada fixada por um juiz do Acre. No Tribunal de Justiça foi confirmada essa competência dos juizados e as lojas Marisas recorreu ao STJ para tentar-se modificar essa decisão. O STJ, então, confirmou essa competência dos juizados especiais, dizendo que, na verdade, a alçada dos 40 salários mínimos é lequando do ajuizamento da ação. No momento da propositura. No momento da propositura. Que os encargos decorrentes da condenação, eles poderiam ser normalmente executados no próprio âmbito dos juizados especiais. Mesmo porque, como disse a doutora Kari, se fosse mudar, ia atrapalhar a questão da celeridade. Sim, com certeza. Não faria o menor sentido, né? E essa execução superior à alçada de 40 salários mínimos não é uma novidade em relação à multa combinatória. Ela já era possível em relação à atualização monetária, em relação a juros. Então, sempre foi possível. Só houve uma extensão do entendimento. agora já pacificado pela terceira turma do STJ. Lembrando também que essa mesma questão ainda não está pacificada no âmbito do STJ, uma vez que em 2011, também no julgamento de um recurso em sede de mandado de segurança, houve decisão em sentido contrário, no sentido da limitação dessa multa, dessa execução no valor de 40 salários mínimos. Então, houve uma mudança jurisprudencial. Houve uma mudança. No entendimento anterior lá atrás, não podia. Sim, pelo STJ, com certeza. Mas fica aquela curiosidade. Isso desvirtua os princípios que originaram os Juizados Especiais, doutora Fabiola? Eu entendo que não. Eu entendo que o Juizado Especial, como muito bem frisou a ministra Nancy Andrigo no próprio julgamento desse que a gente está agora analisando. A alçada dos Juizados, ela é determinada no ajuizamento da ação. Então, essa competência, ela pode ser... não é que ela está sendo modificada. É que existem alguns encargos da execução, da sentença condenatória, como a própria doutora Karen mencionou, juros, correção, honorários, que superem esse patamar dos 40 salários mínimos. E isso é perfeitamente possível, sem modificar os princípios da simplicidade, da celeridade. Isso em nada modifica realmente a competência do Juizado. Doutora Karen, pois não, senhor? Muito pelo contrário. Acredito que a decisão está em consonância aos princípios informativos do Juizado. Na medida em que o deslocamento do julgamento violaria a celeridade, a economia processual. Com certeza. Então, ele vem só reafirmar a aplicação desses princípios. A senhora disse que tal decisão está de acordo com o que foi decidido nos fóruns nacionais sobre os Juizados Especiais. Não é isso? Isso. Quantos fóruns houve até hoje? Carlos, atualmente nós já temos 33 fóruns nacionais dos Juizados Especiais, sendo que o último é até recente. Ocorreu nos dias 22 a 25 de maio e foi em Cuiabá. E esses encontros acontecem duas vezes ao ano. Eles reúnem os presidentes dos conselhos dos Juizados Especiais de todos os tribunais do país com o objetivo de estudar, trocar experiências, trocar entendimentos a fim de que esses entendimentos possam ser objetivados por meio desses enunciados, que apesar de não terem um caráter vinculativo, são muito usuais na prática, auxiliam bastante no dia a dia do magistrado. Eu queria saber as principais conclusões desses fóruns. Esses fóruns, eles decidem as questões práticas do Juizado, questões processuais, né, doutora Karen, a fim de uniformizar todos os usados do país. Uma discussão para promover uma melhora no procedimento, uma uniformização para que a segurança jurídica seja preservada. Doutora Karen, a senhora poderia dizer quais foram os principais enunciados do último fórum agora no final de maio? Carlos, ainda não houve a publicação de eventuais enunciados, uma vez que não são todos os fóruns em que há a aprovação desses enunciados. Então, ainda não há, por ser recente, ainda não houve uma publicação acerca da deliberação de aprovação desses enunciados. Mas, nós já temos mais de 150 enunciados dos Juizados Especiais, alguns inclusive são objetos de reforma, de alteração, conforme esses encontros vão acontecendo e realmente eles facilitam muito o dia a dia do magistrado, uma vez que há uma padronização sempre tendente a uma prestação jurisdicional mais célere, mais eficaz, mais eficiente. Doutora Fabiana, os Juizados Especiais têm dado conta da sua procura, da procura da prestação jurisdicional? Sim, os Juizados Especiais, a lei dos Juizados Especiais é uma lei muito moderna, é uma lei muito benéfica ao jurisdicionado. Ela promove uma socialização da justiça, uma aproximação do cidadão com o juiz, com o magistrado e é muito importante porque, devido à demanda crescente dos Juizados hoje, os tribunais de justiça têm tentado, através de diversas práticas, uma melhora constante, através do processo digital, que é muito importante, que traz uma maior celeridade, uma alocação maior de servidores. Então, isso tudo tem proporcionado uma melhora na prestação jurisdicional dos Juizados Especiais. É, a senhora disse melhora, mas a gente sabe que deve ter alguma dificuldade dos referidos juizados em relação aos princípios norteadores, da celeridade, da simplicidade, da oralidade. Quais seriam essas dificuldades? As principais dificuldades, Carlos, referentes à atuação no Juizado Especial, eu acredito que decorrem da deficitária, do deficitário orçamento, da dotação orçamentária deficitária que há. Uma vez que o Juizado, justamente por ser um órgão que tem o condão de facilitar o acesso à justiça, que é uma garantia constitucional e que aproxima mesmo o povo, o cidadão comum do Poder Judiciário, então ele precisa, imprescinde de maiores investimentos e até mesmo com a inclusão de mais servidores e até mesmo também com a criação de juizados em diversas comarcas que ainda no Brasil não há, entendeu? Então, por esse sentido mesmo. O maior investimento. O maior investimento e inclusive também na criação, porque não são todas as comarcas ainda em que há instalação do processo judicial eletrônico. Então, com certeza, com a ampliação do processo judicial eletrônico, a celeridade, a economia processual, com certeza serão alcançadas de uma forma mais ampla. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti